Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana e vamos continuar o trabalho em língua portuguesa com a galerinha do terceiro ano. Vamos lá? Primeiro nós vamos fazer a correção do que foi proposto na aula anterior para vocês. Primeiro vocês tinham que criar uma frase para cada um dos substantivos. Então, uma frase para animal, uma frase para jovem e uma frase para personagem. Eu vou aqui dar o exemplo da minha ideia, tá? Cuidado. Opa, comi a letra D aqui, deixa eu arrumar aqui. Cuidado. Cuidado. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Cuidado. Cuidado. O animal fugiu da jaula. Posso fazer assim. Ou eu posso colocar também assim, ó. Cuidado. Ponto de interrogação aqui. O animal fugiu da jaula. Usei aqui a palavra o animal. Então, jovem. Eu posso falar a jovem ou o jovem. Então, eu posso falar assim, uma frase. Quando minha avó era jovem, ela não tinha televisão. Pronto. Se eu estou falando da minha avó, então é a jovem. E por último, personagem. Vamos lá. Meu personagem. Então, meu personagem favorito. É, ou... Vou colocar aqui o Shrek. Ou, se eu quiser falar, minha personagem favorita é a princesa branca de neve. Ou, a minha boneca favorita é da personagem da Barbie. Você vai criar. Certo? E depois, você tinha que passar o substantivo abaixo para o feminino. E então, formar uma frase para cada um. Então, vamos lá. Lembra que eu já até dei a dica para vocês. Que barão vira baronesa. Ó, que vocês poderiam revisar lá no livro de vocês. O uso do substantivo feminino na página... Cadê? 49. Certo? Então, barão vai virar baronesa. Então, eu posso falar assim. Eu nunca vi uma baronesa. Ou, vamos só escrever qualquer palavra, né? Para a gente saber. E aí, eu posso dizer, eu nunca vi uma baronesa. Ou, na minha cidade, morava uma baronesa. E assim por diante. A palavra anão. Quando eu passo para o feminino, ela fica anã. Ontem, vou escrever uma frase. Na minha escola. Eu vi uma moça que era anã. Lembra? O anão ou o anã são aquelas pessoas que tiveram um certo probleminha. E eles não cresceram. Ficaram uma estatura baixa. Certo? Então, vamos continuar. Próxima atividade. Para a gente lembrar sobre essa atividade. Qual a função do cartaz? Qual a função do aviso? Nós vamos ler juntos no livro de vocês. Lá na página 57. Primeiro sobre o cartaz. Aqui embaixo. Cartazes e avisos. Vamos ler o que o livro define. Como que ele diz para a gente. O que são os cartazes? Qual é a função deles? Então, olha lá. O cartaz é um texto que tem como objetivo convencer as pessoas de algo. Ele geralmente pode ser visto nas ruas, nas paredes, nos cinemas, nos hospitais e nas escolas. Por sua linguagem, ele consegue convencer as pessoas a mudarem de atitude. Ele é assinado por uma instituição, como um governo, instituições privadas, escolas e etc. O seu principal objetivo é comunicar algo. Os cartazes geralmente fazem parte de campanhas que querem atingir algum objetivo. Por exemplo, campanha de vacinação em hospitais. Então, vamos aqui. Vou apagar para a gente escrever qual que é a função do cartaz que nós lemos agora. O cartaz, ele tem a função de informar algo. Convencer as pessoas de alguma situação ou alguma coisa. Então, cartaz, primeiro, você vai anotar aí no seu caderno. Pode olhar no seu livro, como pode conferir aqui comigo. Tem a função de, função principal dele, comunicar algo. Que achar a palavra igual do livro. Comunicar algo. Convencendo. Convencendo. As pessoas. De alguma situação. Por exemplo. Certo? Certo? Então, a função do cartaz. E aí, agora, vamos ver do aviso. A função do aviso, qual que é? Vira lá na folha. Opa! Folha 60. Vamos ler lá em cima, no começo também, sobre o aviso. Assim como o cartaz, o aviso também possui uma mistura de linguagem verbal, escrita e não verbal, que são as imagens. Circula em ambientes públicos, assim como o cartaz. Porém, diferentemente do cartaz, o aviso não busca convencer as pessoas de algo. Ele apenas informa um evento, uma campanha, um movimento e etc. Pode ter orientação local, data e horário. Então, o cartaz, ele apenas, o aviso, desculpe, retoma. O aviso, ele apenas está informando as pessoas. Ele não convence. Aqui, quando a gente falou que o cartaz tem que convencer as pessoas de alguma situação, por exemplo. O aviso, ele apenas informa. Então, o aviso, ele tem a função de informar. Função, desculpa, estou na frente. De informar algo. Então, a função dele é apenas se informar. Então, lá, vai ter um aviso. É, horário de abertura da loja, das nove às dez. Ou, nove da manhã às dez da noite. Está lá o aviso. Não está convencendo a pessoa que ela tem que estar lá nesse horário. Está informando, certo? Monte um em cartaz, informando a volta às aulas. Então, agora, vocês vão elaborar aí. Peguem um papel branco e vão elaborar um cartaz dizendo sobre a volta às aulas. O que a gente pode ter num cartaz que informa, que está chamando as pessoas para essa situação, está informando sobre algo? Primeiro de tudo, a gente deve usar letras grandes, maiores. Veja lá o exemplo de vocês que tem no livro, na página 59. Olha lá. Uma campanha da água. A palavra grandona, chamando a atenção lá em cima, é água. Então, já sei que aqui está falando alguma coisa sobre a água, né? Tem uma imagem representando uma gota de água. Então, sobre a volta às aulas, o que vocês podem colocar bem grandão lá em cima? Usar tipos de letra diferente, pode ser colorido. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Vou fazer só uma letrinha aqui, ó. Ó. Volta. Opa. Vamos ver se eu vou... Volta. Volta. As. Vamos ver o S aqui, como é que eu faço aqui. Volta. Volta. As. Volta. As. Lembrando que se eu quero convencer alguém de algo, e eu quero chamar a atenção, eu tenho que fazer algo caprichado, colorido, bonito, né? Organizado. Meu S não ficou muito legal ali, não, porque eu não estou com muita prática. A gente pode pegar letrinha no computador e recortar a letrinha. Eu posso pegar letrinhas de revistas e jornais e escrever o Volta às Aulas. E aí eu posso fazer desenhos de material escolares, frases que chamam a atenção. Volta às Aulas, por exemplo. Que saudade dos meus amigos. Como é bom rever vocês. Esteja na escola, tal dia, a partir de tal horário. Esperamos vocês com muito carinho. É uma sugestão de um cartaz. Então você pode colocar lá, por exemplo. Tem que ter, né? O dia, porque tem que ter a informação. Que dia vai voltar às aulas? O horário da aula. Qual que vai ser? Certo? E lembra que no cartaz tem que ter uma assinatura. Quem é que está fazendo esse cartaz aqui? Vamos imaginar que no caso é a Marina da turma do terceiro ano. Por exemplo. Então tem que colocar lá informando. Quem é que fez esse cartaz? Então lá. Volta às Aulas. O dia que volta. O horário. Uma frase impactante. É isso que eu queria lembrar. Uma frase impactante. Uma frase que chama a atenção para aquele cartaz. Além de ter uma volta às aulas. O que que tem de especial ali? Que vai chamar a atenção das pessoas para irem para esse momento. E agora. Também. Ao contrário do cartaz. Agora a gente pensar num aviso. O aviso está o que? Informando apenas. Então. Eu posso fazer uma coisa grande assim? Chamando a atenção? Devo. Devo. Então eu vou apenas ali colocar. Volta às Aulas. Que dia que volta a aula? Eu vou colocar. Volta às Aulas. Aí eu posso escrever lá no meu cartaz. Escrevi errado aqui. As aulas. Aí você vai também usar a sua criatividade para chamar atenção para este aviso. As aulas retornarão. Dia. Dia. Vamos imaginar aqui. Vinte de abril. Que horas que vai ser a aula? Vai ser o horário que era antes? Vai mudar o horário da aula? Como que vai ser? As aulas retornarão dia vinte de abril de dois mil e vinte. Né? Importante. Colocar o ano. Para eu saber ao que se refere. Horário. O horário vai ser lá das sete e trinta às onze e trinta para as turmas da manhã. Né? Para as turmas da manhã. E para as turmas da tarde. Vou colocar aqui ó. Vou colocar aqui ó. Treze horas. As. Dezessete horas. Para. As. 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 Tarde. Também tem que lembrar que. No volta às aulas aqui. Qual é o nome da minha escola? Tem que colocar o nome da escola. Volta às aulas, escola, João Pereira. Chutando e inventando aqui o nome de uma escola. Volta às aulas, colégio, João Pereira... E aí vai colocar o horário certinho. O aviso, o horário, tudo bonitinho lá. Pode colocar imagem para chamar atenção, sem problema algum, ok? E para casa, vocês vão ter essas duas atividades para fazer com a família. Marque lá, veja a tela, leiam e façam aí. Beleza, galerinha? Muito bom trabalhar com vocês. Vejo vocês em breve na próxima aula. Um beijo carinhoso. Tchau!